E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, hein, cachorro? Vamos pirãs jogando pro alto, vamos pirãs jogando pro alto Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Deixa ela vir, vir, passando a tcherega por cima de mim O JW ele é foda Pega a pirã ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois é que a foda E aí DJ GuidaZio, tá vagabundo mesmo hein cachorro Vamo piranha jogando pro alto Vamo piranha jogando pro alto Vá vá pu vá vá pu vá Bate a buceta no saco Deixa ela vir, vir, passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, vir, passando a tcherega por cima de mim Deixa ela vir, vir, passando a tcherega por cima de mim O ZW ele é foda, pega a pira ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, depois joga fora Foda, 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 f